Quem é meu pai? Quem é meu pai? Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Ele tem uma alma que eu nunca vi na vida E isso eu acho que o resto que acontece na vida dele É só uma consequência de quem ele é, sabe? E ninguém lá estava esperando, nem ele O dia que ele recebeu o convite do programa Foi, nossa, foi um... Foi uma noite muito legal, muito incrível A gente comemorando tudo E ver ele lá também, nossa, uma criança Tipo, Sorrisão Programa legal demais, muito legal ter um programa assim Pra galera nova ter espaço É fundamental, sabe? Ainda meu pai no meio dessa, nossa, eu juro Merecido E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei